O que é que você faz? O que é que você faz? A gente vai lá aí Vai lá aí O que é que você faz? Tem mais alguém que está aí? Tem mais alguém que está aí Tem alguém que está lá aí Eu estou aqui pra lá Vai, brô, vai lá A gente vai lá A gente vai lá aí Eu estou ali com a coisa aí Obrigado.